Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou Natália Duvale, professora em design e moda crochê e hoje eu vim trazer para vocês o tutorial de como a gente fazer esse biquíni com um ponto xadrez em crochê, que é super fácil e rápido de fazer. Parece difícil, mas não é e eu vou ensinar aqui o passo a passo a vocês de uma forma bem rapidinha e fácil. Vou ensinar também a vocês desenvolver esse cordão, que é bem bonitinho, é bem rápido e fácil, certo? Então, se você já gostou aí do tema do nosso vídeo, da nossa aula, já deixa o seu joinha aí para mim, compartilha com seus amigos e escreve aí nos comentários o que você achou do tutorial. Coloca para mim também de onde é que você está assistindo a sua cidade-estado, que eu vou adorar saber de onde você me acompanha, ok? Então, vamos lá agora para o nosso tutorial. Mas antes, vou passar aqui para vocês as medidas, né? Que eu sei que vocês sempre gostam aí de saber. A parte aqui, olha, embaixo, onde fica na proporção do seio, abaixo o seio, 12,5 e na proporção de altura do seio, né? Ao colo, ao busto, fica 18 centímetros para esse tamanho aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é a quantidade de correntinhas para cada tamanho e os centímetros, certo? Então, bora lá para o tutorial. E para iniciar o nosso trabalho, eu estou aqui com o meu fio Bela na cor off e na cor verde. Eu vou utilizar na produção a agulha de 2 milímetros. O tex aqui, gente, do fio Bela, como eu já falei em outros vídeos também, mas para quem é novo aí, né, está assistindo pela primeira vez, o tex do fio Bela é 370, certo? A numeração da cor off é a 2219 e a da cor verde é a 1647, certinho? Aí, para a gente iniciar aqui, olha, o desenvolvimento, né, da nossa parte superior, eu vou iniciar com o meu fio off para fazer a correntinha, certo? Aí, para esse tamanho, eu vou fazer 40 correntinhas, mais 2, certo? Porque eu vou utilizar bloquinhos de 5, certo? 5 na cor off, 5 na cor verde e, no caso, múltiplos de 5. E aí, a gente acrescenta mais 2. Então, não importa se você vai fazer esse tamanho que eu vou fazer ou se você vai fazer o tamanho menor ou maior, né? Você sempre vai fazer múltiplos pela quantidade do bloquinho que você vai fazer. Você, no caso, assim, aqui é 5, mas você pode fazer com 4, 4 pontos altos apenas o seu bloquinho ou 3, ou se em vez de 5, quiser 6. Então, você faz múltiplos do número, da quantidade de bloquinhos e acrescenta mais 2 correntinhas, que aí vai dar certinho no final, certo? Para ficar ok aí o seu trabalho. Então, aqui, eu vou desenvolver agora 40 correntinhas para esse tamanho. E vocês, né, olhem aí a relação na descrição do vídeo de quantidade de correntinhas para cada tamanho. Porque aí você já tem a noção de qual tamanho você quer fazer e quantas correntinhas deverá utilizar. E também, se você quiser fazer um pouco maior do que a numeração de correntinha, porque você quer um biquíni mais comportado, você pode fazer, não tem problema não, certo? Então, bora lá agora para o desenvolvimento da correntinha. Aqui, agora, eu já fiz as minhas 42 correntinhas e agora eu vou iniciar fazendo, né, o primeiro bloquinho de ponto alto. Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu insiro a minha agulha e puxo a laçada, formando um ponto alto. Lembrando que a correntinha aqui já conta como um também, certo? Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Vou vim para o próximo, faço o terceiro. Agora o quarto. E agora o quinto. Sempre no último ponto do bloquinho, independente de quantos pontos seja, sempre vai ser no último ponto, né, do bloquinho, de cada cor que você estiver trocando aí. Você vai puxar a laçada, vai ter 3, você vai remover 2 e deixar essas 2. Essas 2, a gente no último ponto sempre faz a inversão da cor, certo? Então, agora é o momento de eu introduzir a verde. Eu só faço deixar aqui, ó, a off, que está aqui no canto dela e já coloquei a verde em preparação para eu pegar aqui a laçada, ó. Então, eu venho e pego a laçada do verde e retiro aqui, tá vendo? Ficou o ponto certinho e eu já introduzi a cor. Então, agora esse fio aqui da off e esse fio da verde, eles vão ficar aqui junto, ó, porque eu vou trabalhar e vai ficar por cima deles para ficar o fio conduzido, certo? Então, aqui, opa, desculpe, eu estou na próxima correntinha, puxei a laçada e fiz o meu primeiro ponto alto na cor verde, que é o segundo bloquinho, tá vendo? E agora eu vou continuar aqui para concluir 5 também na cor verde. Então, escapuliu aqui. Na hora de troca de cores, gente, é basicamente isso, viu? No último ponto, vocês fazem assim. Desse mesmo jeitinho, vai ficar perfeitinho e mantenha o fio conduzido por baixo dos pontos para ficar bem perfeitinho e discreto. Aqui, agora, é o último ponto, ó, do bloquinho, tá vendo? 4, esse é o número 5. Puxei a laçada, removi 2 e deixei 2. Agora, eu deixo o verde aqui quieto e volto a utilizar o fio off, ó, que tá aqui. Agora, eu pego ele já, busco a laçada e retiro aqui a do quinto na cor verde, ok? Ó, perfeitinho. Então, agora, eu já inicio o próximo bloquinho com a cor off. E é assim que a gente vai fazer até a gente chegar no finalzinho aqui, olha, da nossa correntinha, certo? Então, vamos lá, fazendo essa troca de cores até o final da corrente. Aqui, agora, eu tô chegando no final da corrente. Aqui, agora, eu fiz o terceiro ponto na cor verde e tem as últimas duas correntinhas aqui. Aí, nesse momento aqui da correntinha, que é essa primeira carreira, você vai finalizar assim, olha. As outras também é igual no formato do ponto, só que a diferença é que nas outras carreiras não são correntinhas, né? Já é em cima do ponto. Então, na próxima, eu mostro novamente. Então, aqui, eu vou vindo fazer o quarto ponto agora, eu vou fazer assim, olha. Puxei a laçada, tirei 2 e deixei essas 2, tá vendo? Não vou tirar todo. Peguei a laçada de novo, vou lá na última correntinha agora, puxei a laçada, tiro 2 e agora ficou assim, ó. O quarto ponto e o quinto pra mim fechar junto, certo? Aí, a gente vai começar a dar a caída, né, no nosso formato. Que é assim, ó, tá vendo? Essa caída pra ficar assim, certinha. Então, aqui, você já viu como finaliza a primeira carreira. Agora, a gente vai iniciar a segunda. Toda vez que eu for começar a carreira, vai ser exatamente igual, eu vou mostrar agora, certo? Porque aí já fica pra vocês, né, fazer as próximas. Aí, eu viro o meu trabalho, eu vou pegar o fio conduzido, olha, que tá aqui na carreira de baixo, né, o da cor oposta que eu tô agora. Então, eu pego ele e venho com ele aqui, olha. Entre o fio e a agulha, eu coloco ele pra poder, eu já começo agora a fazer aqui a próxima carreira e ele já ficar aqui, certo? Então, ele ficou aqui no canto e vai ficar por dentro do ponto que eu vou fazer agora da correntinha, certo? Então, aqui agora eu vou subir, olha, uma, duas, três correntinhas, certo? E o fio ficou aqui preso, ó, tá vendo? Por isso que eu passo ele pra ficar entre o fio e a agulha. Aí, agora a gente já vai trabalhar com ele conduzido aqui também pelo crochê. Porque daqui a pouco a gente troca. Lembrando que a primeira e a segunda carreira é igual cor em cima de cor, da mesma cor. E depois a terceira e a quarta que a gente inverte as cores, certo? Então, aqui eu fiz a correntinha. Nesse ponto aqui que eu acabei de fazer, olha, eu não vou colocar aqui, eu vou colocar no de cá. Porque a gente sempre vai diminuir um ponto. Aqui embaixo eu tenho cinco, agora aqui em cima vai ficar quatro. Contando com a correntinha, certo? Então, a correntinha é um. Aqui agora eu vou fazendo o segundo. O terceiro. E agora eu vou fazer o quarto e ao qual eu troco a cor novamente. Puxei a laçada, tirei duas e deixei duas. Deixo a linha verde e volto a pegar a linha off. Removo essa laçada e já inicio agora em cima da cor off com a cor off, certo? Então, eu vou seguir aqui o percurso fazendo exatamente assim. Até eu chegar aqui no último. Pra mim, mostrar a vocês como que a gente finaliza quando tá em cima do ponto e tem a correntinha final aqui. Certo? E a próxima carreira já vai ser a gente trocando a cor aqui em cima. Então, vamos lá fazendo até o final. Aqui agora eu tô chegando no final já. Aqui, gente, a gente tem que ter atenção que nessa segunda carreira, quando a gente iniciou aqui, a gente viu que ficou com quatro pontos, né? Então, aqui na hora de terminar também tem que ser quatro pontos, certo? Então, aqui, olha, eu já fiz o primeiro. Aqui eu vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Em cima da correntinha, a gente não faz. A gente nunca vai fazer na correntinha, certo? A gente vai seguir o crescimento todinho do bojo, do biquíni, sem utilizar essa correntinha. Porque é isso que faz dar a caída. Então, a gente tem que fazer o término exatamente igual a gente fez, né, na outra carreira. Então, eu venho aqui, olha, vou fazer o segundo ponto. E agora aqui eu sei que tem mais dois pra me fazer. Então, é os dois que tem que ser unidos, né? Igual eu mostrei a vocês na finalização dessa carreira aqui, olha. Onde dois ficou juntos, né? Então, aqui, olha, o terceiro ponto. Eu pus com a laçada e não tiro tudo. Colocar o foco aí pra vocês. Agora eu vou fazer o quarto. Eu venho aqui, ó, em cima do quarto ponto. Busco a laçada e tiro dois. Então, ficou o ponto número quatro e número três pra ficar unido. Agora eu busco a laçada e finalizei aqui essa carreira. Tá vendo? Então, na carreira de baixo tem cinco pontos, contando com a correntinha. E na de cima tem quatro pontos. Ok? Nessa que eu vou fazer agora aqui em cima vai ser três pontos, não é isso? Porque a gente sempre vai diminuir um. Então, aqui agora há também uma mudança de cor. A gente agora vai fazer o verde aqui em cima do off e o off em cima do verde. Então, já que eu vou mudar de cor, sempre quando eu vou fazer a finalização do último ponto é mudando a cor, né? Então, eu já tenho que mudar aqui. Então, por isso, eu vou voltar aqui, olha, só aqui essa união. Tá vendo? É isso aí que vocês vão fazer também. Tô mostrando assim o passo a passo, fazendo e voltando pra vocês seguirem também fazendo. Porque aí vocês vão seguir em todos os outros que precisar também trocar na hora, certo? Então, aqui agora eu solto o off e pego o verde pra fazer essa finalização. Porque a partir de agora, a próxima carreira é o verde. Então, aqui, olha, observe que a finalização ficou como o off, né? Mas a que eu vou iniciar agora é o verde. Então, agora, ó, a gente vira, pega a cor off e faz como eu falei já. Passa aqui, olha, fica entre o fio e a agulha. E vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, ok? O fio off já ficou aqui preso no meio da correntinha. E agora, eu vou deixar ele aqui assim pra gente trabalhar com ele conduzido. Vou buscar a laçada. Nesse daqui que eu fiz, eu não pego. Eu vou pegar nesse. Lembrando que a gente só pode ter três pontos aqui em cima. Então, aqui agora eu fiz um ponto alto contando com a correntinha, dois. Eu venho e vou fazer o próximo. Esse é o último daqui, então, é o momento da troca de cor. Tiro a primeira laçada e deixo a última. Solto o verde e pego o off. Agora, eu finalizo aqui e já começo com o off em cima do verde pra formar o meu xadrez. Você tá aqui assistindo o biquíni. Eu acredito que você já assistiu lá, né? O tutorial eu ensinando o ponto xadrez. Então, você já tem mais ou menos essa facilidade de troca de cores. Você que nunca tinha feito esse ponto. Nessa aula aqui, basicamente, é pra vocês pegar, né? O formato de como a gente afunila pra ficar assim certinho no formato do biquíni. E o desenvolvimento do biquíni em geral, né? Como o cordão, que é com esse detalhezinho assim, como eu já mostrei, né? Que é um detalhe super bonitinho. E é tão fácil de fazer e rapidinho. Vocês vão gostar e dá pra utilizar em outras coisas. A parte aqui de baixo também. E essa partezinha do acabamento. Então, esse tutorial aqui, essa aula, é basicamente isso, né? Pra vocês fazerem todas essas partes, essas etapas aí de acabamentos e de definição, né? Do modelinho de forma biquíni, cortininha. Então, aqui agora, eu já vou mudar de cor de novo. E vocês já sabem como é, né? Então, agora aqui é o último. Que eu tô em cima da cor verde. Tiro a primeira laçada. Solto o off e pego o verde. Tiro essa laçada. E já venho para a cor off com o verde em cima. Certo? Vocês estão tendo dificuldades? Se tiverem, pode deixar aí nos comentários. E me contem também se vocês estão gostando da aula. De onde vocês são, a cidade e o estado. Pra me conhecer um pouquinho de cada uma. Se não deixou o like ainda. E se você está gostando, claro. Que é importante, se você está gostando, você deixar o like. Certo? Porque isso fortalece o canal. Eu entendo que você gostou. O YouTube também. Pra poder estar recomendando novos vídeos meus pra você. Certo? Então, você deixa o like. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos. Que eu vou ficar muito feliz em ver toda essa sua participação aqui. Me prestigiando, né? Assim, em um momento que eu estou disponibilizando pra vocês. E ver a participação de vocês. Que está interagindo. Porque está gostando. Isso é muito gratificante, viu gente? Então, eu vou fazer aqui até o finalzinho. E volto pra mostrar novamente aqui essa parte. Certo? Vamos lá. Aqui agora eu estou chegando no final novamente. E como aqui no início, olha, foram três pontos altos, né? Então, aqui a gente termina também a três pontos altos. Então, aqui você já pode ver, olha. Um, dois, três. Porque na correntinha não faz. Lembrando que os dois últimos tem que ser juntos. Então, aqui, olha. Eu venho nesse. Faço o primeiro. E agora eu estou vendo que só tem os dois últimos. Então, é os dois que ficam unidos. Então, eu tiro só a primeira laçada. E deixo. E venho por último. Tiro a primeira laçada. E agora eu removo todos. Aí eu vou remover com a mesma cor. Porque são duas carreiras da mesma cor. Certo? Então, essa é a primeira off. Então, a que vai ser em cima também é off. Então, aqui agora eu removo todos. Viro o meu trabalho. Né? Pra começar a próxima carreira. Eu pego a cor que está sendo conduzida aqui. Na carreira de baixo. Passo por dentro aqui da agulha. E do fio. E vou fazer aqui as minhas três correntinhas. Certo? Na cor off. Uma. Duas. Três. Pego o fio verde. Coloco pra cá. Porque ele vai ser conduzido. E observe que aqui embaixo foi três pontos. Logo, aqui em cima é só dois, né? Então, a correntinha já conta como um. E agora eu vou fazer mais um. E esse um já é o que a gente vai mudar a cor também para o verde. Certo? Então, eu vou vir aqui, olha. Em cima. Faço aqui. Tiro a primeira laçada. Ficou aqui dois. Esses dois eu tenho que fazer a troca de cor. Então, eu deixo off. E pego o verde. Aí, agora eu removo aqui. E já fiquei com o verde. Aí, agora eu vou começar aqui o ponto em cima do verde. Observe que são pequenos detalhes, né? Mas que não é difícil. É só ter atenção na hora das trocas. E você pode seguir aí o passo a passo, devagarzinho, como eu tô mostrando. Viu? Você que é iniciante. Que aí você vai conseguir fazer. Qualquer coisa, você vai voltando aos pouquinhos. Ou então, deixa mais lento. Aí, na sua tela tem um local, a opção, onde você deixar o vídeo mais lento. Ou então, você volta mesmo, sempre um pouquinho. Aqui é o último do verde agora. Para a gente mudar de cor. Eu tiro a primeira laçada. Solto o verde. E pego o off. Troco. E agora, já começo aqui. Aí, observe que já vai ficando, né? O design do xadrez. Bem bonitinho. Dá para vocês fazerem várias peças aí, porque é bem rapidinho. Observe aqui a caidinha, olha. Como já tá, tá vendo? Dos dois lados. E o xadrezinho já formando. Aí, vai ficar assim. Desse jeitinho, tá vendo? Então, vamos continuar agora. E agora, vocês já sabem fazer todo o percurso. Porque é basicamente isso que eu já ensinei aqui. Certo? É exatamente a mesma coisa. A gente só vai seguir fazendo as diminuições. Então, vamos lá agora. Eu estou chegando aqui no final da carreira agora. Da carreira número quatro. E eu resolvi mostrar aqui, né? Voltar para mostrar. Para que vocês não tenham dúvida. Porque como aqui agora a finalização é só com dois. Né? Da cor verde. Então, para vocês ficarem atentos. Aqui, olha. Quando eu troquei a cor. Para poder vir para o verde. Os dois pontos que eu tenho que fazer aqui. Vai ser aqueles pontos que é de junção. Então, aqui, olha. Eu tenho os três. Eu vou remover dois. E vou deixar esses dois. Certo? Deixa eu colocar o foco para vocês. Aí. Daí, agora, eu vou vir aqui fazer o último. Puxar a laçada. Tirar dois. E agora ficou assim. Daí, gente. A próxima carreira é a carreira que a gente inverte as cores, né? Aonde é verde vai ser branco. E aonde é branco vai ser verde. Porém, como vocês estão vendo aqui. Olha que já terminou, né? Aqui tem dois. Então, aqui em cima só vai ser um. Então, a gente não precisa trocar. Colocar o off para fazer apenas um pontinho aqui. Que, no caso, é a correntinha. Por quê? Porque essa correntinha depois vai ficar escondida no acabamento. Certo? Então, não vai ficar visível. Então, para a gente não mudar para a cor off. E logo em seguida, já mudar para o verde de novo. Para ficar sobre o off. A gente não precisa mudar. Por isso que eu vim mostrar. Para explicar isso. Para quem aí está iniciando, né? Não ficar com dificuldade. E acabar não fazendo. Então, aqui agora eu retiro todos com a mesma cor verde. Porque eu vou subir com ela mesmo. Certo? Então, agora eu viro. E pego o fio que está sendo conduzido na carreira de baixo. E trago para a carreira de cima. Como eu já falei. Colocando entre a agulha e o fio que a gente vai trabalhar. Daí, eu já deixo ele aqui para ser conduzido. Certo? Agora eu vou fazer as três correntinhas. Não se preocupe. Essa correntinha, como eu falei, ela funciona como um ponto alto. Porém, ela aqui, quando a gente subir o acabamento, ela fica escondida. Certo, gente? Então, não tem por que se preocupar. Então, essa parte aqui a gente não faz. E a gente vai começar fazendo aqui. Em cima do primeiro ponto alto do branco. Tá vendo? Que aí vocês podem contar para não ter erro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, tá certo. Então, eu venho e começo a fazer aqui agora. Essa correntinha seria na cor off. É isso que eu estou explicando a vocês. Tá vendo? Porque as duas foram verdes e aqui seria off. Só que não faz sentido trocar, sendo que isso aqui vai ficar escondido no acabamento. Ok? Então, só por isso, para facilitar. Mas, se alguém aí quiser trocar, mesmo assim, pode trocar. Não tem problema também, não. Eu estou mostrando de uma forma que facilite aí para quem é iniciante não ficar sem saber como fazer. Então, aqui agora eu já cheguei no último. E agora eu faço assim, deixo verde, pego off, troco a cor e já sigo agora novamente no off. E assim segue, certo? Então, vocês já viram, já sabem como é. A partir das próximas carreiras, a gente já reinicia fazendo igual a gente fez no início, ó. Porque aqui agora já está com os cinco pontos, igual quando foi aqui. Aí daí vocês já sabem diminuir certinho para afunilar mais ainda, porque a gente só vai repetir o processo dessas carreiras, ó. Certo? Vamos lá. Aqui agora eu já cresci, olha, bastante. Eu fiz aqui dezoito carreiras, que é referente a esse tamanho aqui, com quarenta e duas correntinhas, né? Se você estiver fazendo um tamanho menor, as suas carreiras também vai ser menos. Porque quando chegar nessa parte aqui, olha, que já reduziu bastante, quem fez com menos correntinhas vai ser menos de dezoito carreiras. Quem fez com mais correntinhas, tipo cinquenta e duas correntinhas, vai ter um pouco mais de carreiras também, pela questão que é o tamanho, né? Para o bojo do seio, certo? Então, quando você chegar na proporção de tá assim, olha, aqui eu tenho três pontos altos desse lado e três do lado de cá. Então, é a última carreira essa daqui, no caso a penúltima, certo? Três de um lado e três do outro. Penúltima carreira. E a última, bem simples, eu tô aqui com três correntinhas, vou vir aqui em cima desse, que aí vai ficar como se fosse dois pro lado de cá e dois pro lado de cá, certo? Só que a gente vai fechar todo mundo junto, assim, olha. Puxei a laçada, removi dois e deixei. Venho no próximo, puxo a laçada, removo dois e deixo. Venho no próximo, puxo a laçada, removo dois e deixo. E ficou assim, tá vendo? Que é dois de cá, como se fosse da cor verde, e dois de cá. Observe que eu não troquei a cor mais, porque não precisa mais. Aqui, quando a gente for passar o acabamento, esse daqui desse lado e esse desse, fica meio que escondido no acabamento. Então, vai ficar só esses dois pontinhos aqui no centro. Como vocês podem observar aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é a penúltima e aqui é a última, ó. Tá vendo? Fica bem discretinha. Então, aqui agora, eu já, ó, puxo a laçada e removo todos de uma vez, certo? Aí, a partir aqui agora, é bem simples, gente, pra gente fazer esse cordãozinho aqui, ó, que é a alça de amarrar. Vocês vão trabalhar aí, pode ser a mesma quantidade pra qualquer tamanho. Se alguém quiser que o cordão fique maior, pode colocar correntinhas a mais, não tem problema não, certo? Mas o tamanho, o padrão mesmo, cem correntinhas, eu acho que dá suficiente. Porque, olha, o cordão, ele fica grandinho. Depois eu vou passar a medida pra vocês em centímetros, certo? Mas, de antemão, é cem correntinhas aqui que eu vou fazer, certo? Então, vamos lá. Aqui, agora, eu já fiz aí cem correntinhas, né? E ficou assim, esse tamanho. Agora, eu vou fazer assim, olha, mais uma correntinha, que é a da virada, no caso, cento e uma, né? Então, fiz mais uma. E aí, eu elimino essa uma e venho para a segunda. E já pego nesta e faço um ponto baixo. E aí, eu vou vir aqui, ó, fazendo um ponto baixo em cada corrente, certo? Até a gente chegar aqui, nessa partezinha aqui da última correntinha. Esse fio verde aqui, ó, que é o que a gente estava conduzindo e ficou, vocês podem cortar, certo? Deixe um espaço assim, ó, de 8 a 10 centímetros, que é pra ele ficar preso por baixo do acabamento aqui, certo? Daí, agora, a gente vai só vir em toda a extensão fazendo ponto baixo. Agora, eu já fiz toda a extensão de ponto baixo e cheguei aqui, olha, na penúltima. E essa daqui é a última correntinha que eu faço o meu ponto baixo. Certo? Aí, a partir daqui agora, gente, olha, eu vou vir aqui, tá vendo? Nessa parte aqui, onde a gente fez os pontos juntos, vou inserir minha agulha, buscar a laçada, vou fazer um ponto aqui baixíssimo, subir duas correntes, vai ser sempre assim, viu? Duas correntes, volto no mesmo local onde eu fiz as correntes, puxo a laçada e faço um ponto alto. Daí, agora, eu vou vir sempre nessa parte aqui, ó, de bifurcação entre as carreiras, tá vendo? Então, eu vou vir aqui nessa, puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo, subo duas correntes, volto para a mesma casa, faço um ponto alto. E agora, vou repetir, vou para o próximo, ó, a parte de junção. Vou dar o foco pra vocês. Tá vendo? A parte aqui de junção. Vou vir aqui. Opa! Insiro a minha agulha, puxo a laçada. Observe, ó, que o fio, a ponta do verde, tá aqui a gente fazendo o arremate junto, certo? Faço o ponto baixíssimo pra fechamento, subo duas correntes, volto no mesmo local, puxo a laçada, faço ponto alto e vou repetir. Vou para o próximo. Então, é só isso, tá vendo? O acabamentozinho é bem simples e bem fácil de fazer e vai ficar assim. Então, a gente vai vir fazendo esse acabamento até chegar aqui essa ponta, ó, tá vendo? É aqui, ó, que a gente vai fazer até chegar essa ponta aqui pra poder a gente fazer essa parte daqui de baixo, certo? Então, vamos lá. Aqui agora eu já fiz toda a extensão e cheguei aqui no finalzinho da última carreira e agora a gente vai fazer essa parte que é bem simples também. Após fazer o último, eu vou fazer aqui, olha, três correntinhas, vou vir no mesmo local aqui do último, ó, onde eu fiz as correntinhas, vou inserir a agulha e puxar uma laçada, faço um ponto alto. Agora eu vou fazer sempre isso, ó, uma corrente, vou contar aqui, ó, um, dois. No meio, ó, entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Novamente, uma corrente e aqui eu tava aqui nesse, aí agora eu conto um, dois, venho no meio aqui e faço um ponto alto. É só isso, viu, gente, essa base de baixo, ó, uma corrente, pulo um, dois, venho. Aqui agora eu já fiz todo o percurso, cheguei aqui, olha, finalizando já. Tá vendo? Aí aqui agora, gente, eu fiz aqui, se sobrar só um, a gente automaticamente já faz as três correntinhas pra voltar subindo. Como aqui eu fiz, ainda tem um e tem a correntinha, eu vou fazer mais um, eu coloco uma corrente e faço mais um aqui, certo? Mesmo não sendo dois pra pular, ó, se por acaso finalizar certinho assim, ó, ótimo. Mas se ficar um ainda, você pode fazer igual eu fiz aqui, certo? Aí aqui pra gente agora voltar aqui, ó, é exatamente igual a gente fez desse lado daqui, ó, certo? Então, aqui pra voltar, a gente faz três correntinhas primeiramente, aí vem aqui, ó, pra onde a gente, né, fez a corrente. E agora eu faço aqui um ponto baixo pra poder ficar assim, que é exatamente igual do lado de cá, ó. E aqui agora eu vou, eu começo a subir aqui normal, igual eu tava fazendo do outro lado, que é duas correntes. Vou vir aqui no mesmo espaço, fazer um ponto alto, e aí eu já vim aqui, ó, pra essas bifurcações de emendas, pra poder tá fazendo o ponto. Então, eu vou vir aqui na primeira, que é essa daqui, e vou fazer a união com um ponto baixíssimo, duas correntes, volto pro mesmo espaço, faço um ponto alto, venho para o próximo, o próximo encontro aqui, ó, entre carreiras, faço um ponto baixíssimo, duas correntes, no mesmo local, um ponto alto, vou para o próximo, e daí vocês já sabem, né? Vou subir aqui todo o percurso, fazendo até chegar aqui, ó, nessa parte aqui, certo? Vamos lá. Aqui agora eu já vim, já subi todo, e cheguei aqui, ó, na parte da gente fazer o cordão. Então, aqui no último, gente, eu venho aqui em cima, ó, deixa eu voltar, puxo a laçada e faço um ponto baixo mesmo, certo? E aí a gente terminou aqui essa parte, e aí já ficou a partezinha aqui de passar o cordão, ó, certo? E agora a gente vai complementar aqui o nosso cordão, pra ficar grossinho igual esse, ó, e super resistente ele, viu? Bem resistente mesmo. E pra ele ficar assim é bem simples, a gente vai repetir a carreira de meio ponto, mas não pegando aqui em alcinha, ó, a gente não vai pegar assim, tá vendo? Deixa eu colocar o foco aí pra facilitar pra vocês. A gente não vai colocar assim, ó, em alcinha não, viu? A gente vai vir aqui, ó, por dentro, né, do ponto da carreira de cima. Então, deixa eu ver, eu tô aqui nesse, o próximo, eu vou colocar aqui assim. Que é onde possa ser o primeiro. Faço o ponto baixo. Aí sigo reproduzindo, ó, é entre um pontinho e outro. Eu não sei se vocês estão vendo aí direitinho, ó, eu vou vir assim nos espaçozinhos, ó, aqui tem um espaço entre um e outro. Então, eu venho, puxo a laçada e trago o ponto baixo para o lado de cá. Aí venho no próximo, puxo a laçada e levo para o lado de lá. E é assim que a gente vai fazendo todos. Certo? Já vou mostrar aqui a vocês. E aí vai ficando assim, ó, um de um lado e um do outro, tá vendo? Eles vão ficando abraçados. Mostrar aqui nesse aqui a vocês também, que já tá. Ó. Aí não tem segredo. É como eu mostrei. Vocês vão vir cá, ó. Em vez de pegar na alcinha aqui, vocês vão vir cá, ó. Certo? Puxa a laçada e leva para lá. Sua alça vai ficar bem resistente. Aí a gente vai vir fazendo isso até chegar aqui no último. Ela fica assim, querendo ficar viradinha, mas depois ela corrige. Até chegar aqui no último. Quando chegar no último, eu finalizo. Eu faço uma corrente, corto a linha e puxo a laçada. Aí depois eu pego o fio e escondo a ponta. Certo? Então, vamos lá fazendo. E depois a gente vai fazer o cordão de passar aqui nessa parte aqui embaixo. Certo? E depois a gente vai fazer o cordão de passar aqui embaixo.